Hoje em dia, a maioria dos presbíteros religiosos e pastores estão se opondo e condenando a ela, que a Relâmpago do Oriente não pode ser o caminho verdadeiro. O que é condenado pelo PCC e pelas comunidades religiosas não pode ser o verdadeiro caminho. Isso não pode estar errado. Quais fatos suportam isso? Quando vocês avaliam se é esse ou não o caminho verdadeiro, não baseia nas palavras do Senhor Jesus ou na obra do Espírito Santo. Avalia com base nos líderes religiosos e no governo, aceitarem ou não. É, mas isso é bom. Baseando-se nesses critérios, está de acordo com os princípios da verdade? Está alinhado com a Bíblia? É. Me diz, o Elderson estava ansioso para nos encontrar aqui, porque ele sabia que estávamos ouvindo a pregação do irmão Yu? Provavelmente. Será que eles já sabem que o irmão Yu crê em Deus Todo-Poderoso? Eu estava pensando a mesma coisa. O Elderson tem resistido bastante tempo. O que? O que? O que? O que? O que? Será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? É verdade. Irmãos e irmãs, o que o irmão Yu comungou nesses últimos dias? E Sua pregação foram muito boas, mas acho que ele acredita na Relâmpago do Oriente. O que? O que? O que? Verdade? Não me surpreende que Sua comunhão seja tão profunda. Pessoal, não esqueçam que a Relâmpago do Oriente foi condenada pela comunidade religiosa e pelo PCC. Se nós aceitarmos as Suas comunhões e acreditarmos na Relâmpago do Oriente, nós estaremos com problemas. É. Me digam, por que acreditamos em Deus? Não é pela paz? Não será vergonhoso se nós formos apanhados e presos? É verdade. Isso é perseguição por ser justiça. Como isso é vergonhoso? É por isso que o presbítero Sun nos chamou para comungar hoje. É por isso que a comunhão do irmão Yu sobre a verdade é tal prática e esclarecedora. Ele crê em Deus Todo-Poderoso. Não é surpresa. Ouvi dizer que as pregações da Relâmpago do Oriente são muito práticas e elevadas. Agora que ouvi isso, entendo que é verdade. A Relâmpago do Oriente faz pregações profundas, mas há perigo em ouvi-los. Além do risco de sermos pegos pelo Partido Comunista, podemos ser condenados e expulsos pelo pastor. Não podemos mais ouvir as pregações da Relâmpago do Oriente. Por quê? O que ele diz tem verdade. Por que não podemos ouvir? É. A pregação do irmão Yu tem me esclarecido bastante ultimamente. Sim. Agora eu entendo muitas verdades que não entendia lendo a Bíblia. A Relâmpago do Oriente tem a obra do Espírito Santo. Sim. Por que não buscar e aceitar isso? É isso que é verdade. A irmã está certa. A comunhão dele é maravilhosa. Caros colaboradores, chegou o tempo do retorno do Senhor. Todo tipo de Cristos e profetas falsos estão surgindo para enganar as pessoas. Sim. Então, em nossas reuniões, enfatizamos sempre que não podemos receber nenhum estranho, principalmente os seguidores da Relâmpago do Oriente. Não podemos escutá-los. Por que não me ouvem? Vocês não têm medo de serem enganados? Há algumas boas ovelhas de várias denominações que leram os livros da Relâmpago do Oriente e escutaram os sermões. Eles começaram a crer na Relâmpago do Oriente e não podem ser trazidos de volta. Como se diz, Roberto? Verdade. Será que não? A pregação da Relâmpago do Oriente é muito poderosa. Ela está chocando o núcleo da comunidade religiosa. Sim. É verdade. Está mesmo. Entretanto, devemos lembrar que não importa o que aconteça, temos que nos apegar à Bíblia e ao nome do Senhor. Amém! Não podemos mais continuar a ouvir as pregações deles. Crer na Relâmpago do Oriente é abandonar o caminho do Senhor e trair o Senhor! Sim, isso quer dizer que vocês provavelmente perderão a salvação do Senhor. Tem que se afastar desse pessoal da Relâmpago do Oriente. Certo. Isto está de acordo com a vontade do Senhor. Digam-me, não está certo? Como ele pode dizer isso? Nossa fé em Deus está de acordo com a Bíblia, somente isso. As palavras e a obra do Senhor estão na Bíblia. Se afastar dela é heresia. Certo. A pregação da Relâmpago do Oriente ultrapassa os limites da Bíblia. Nós devemos condená-la e rejeitá-la. Amém! O Elder Sun quer que mandemos embora o pregador da Relâmpago do Oriente. Está de acordo com a vontade do Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. É verdade. Isso não está de acordo com a vontade do Senhor. E como podemos mandar ele embora? Verdade. O Elder Sun está certo. Se todos ouvirem a Relâmpago do Oriente, quem ouvirá os pastores interpretarem a Bíblia? A igreja que o Elder Sun construiu com tanto esforço será destruída. Então, o presbítero Sun será elder de quem? Para sermos um ser humano, precisamos ter consciência, certo? Nós também ouvimos as pregações da Relâmpago do Oriente. Elas são todas maravilhosas. Quem ouve fica totalmente convencido. O quanto a Relâmpago do Oriente está sacudindo a comunidade religiosa, vocês não sabem. Se não os afastarmos, eles roubarão todas as ovelhas da nossa igreja. Quer dizer que vocês nunca pensaram nisso antes? Eu discordo do que você está dizendo. Sabe por que a Relâmpago do Oriente tem causado tanto choque no mundo religioso? Por que tantas boas ovelhas de todas as denominações mudaram para a Relâmpago do Oriente? Porque as pregações da Relâmpago do Oriente são convincentes e têm verdade. Sim. Isso está certo. Temos ouvido a pregação do irmão Yu e entendido muitas verdades. Entendemos a vontade do Senhor e a verdade e enxergamos a verdadeira raiz do problema. Sim. Sentimos nossos corações se iluminarem. As confusões que tivemos em tantos anos de fé foram resolvidas. E agora temos uma forma de praticar. Restauramos nossa fé no Senhor. Amém. O Senhor seja louvado. No passado, ouvimos os pastores e presbíteros pregarem, mas isso não resolveu nossos problemas. As igrejas estão desoladas. Se comparar, quem tem a realidade da verdade e tem a obra do Espírito Santo? Não está óbvio? Está certo. Todos enxergam isso. Elderson, por que vocês condenam a Relâmpago do Oriente? Você condena, mas você tem a verdade? Você pode resolver a desolação da igreja? Isso mesmo. Pode nos guiar para ouvirmos a voz do Senhor e sermos arrebatados? Será? Além disso, o que o irmão Yu diz é prático e tem a verdade. Ele oferece uma solução para nossos problemas atuais. Por que tem que afastá-lo assim? Sim. Por que? Depois de ouvir a comunhão do irmão Yu, obtivemos a água e a provisão da vida. O Senhor deveria estar feliz por nós. É. Verdade. Não quer que vivamos nas trevas e morramos de fome, certo? Temos ouvido suas pregações da Bíblia por muito tempo. E o que obtivemos com isso? Até agora, não entendemos verdade alguma. Nós sabemos um pouco sobre Bíblia e alguma teoria teológica. Nós não conseguimos ver através dos problemas. Não sabemos nem como tratar o regime satânico. Não nos acha patéticos? Como presbítero da nossa igreja, deveria ser responsável por nossa vida. Está certo. Isso mesmo. Elderson, a igreja está desolada agora. Nossos irmãos e irmãs estão abatidos e fracos. Sua fé esfriou. E o Senhor sabe disso. O Senhor diz que o que a Relâmpago do Oriente prega é poderoso. E que tantas boas ovelhas de todas as denominações aceitaram Deus Todo-Poderoso. Isso prova que a Relâmpago do Oriente tem a verdade e é de Deus. Acho que o Senhor deveria… Verdade. Nos conduzir, investigar mais. É assim que deve agir um bom servo do Senhor. Ela tem razão. Ela tem razão. Mas o Senhor sempre está nos restringindo. Nos diz para resistir e condenar a Relâmpago do Oriente. Está agindo de acordo com a vontade do Senhor? Está realmente buscando a verdade? Está claro que há verdade na Relâmpago do Oriente. Por que não podemos investigar com ela? Por que insiste em resistir e condená-la? É verdade. O Seu comportamento me faz pensar. O Senhor é um servo bom ou um servo mau? Realmente não entendo, Senhor. Temos que aprender a discernir. É. Antes, ainda não tínhamos ouvido as pregações da Relâmpago do Oriente. Não entendíamos a verdade. E acreditávamos em tudo o que você dizia. Seguimos com você condenando a Relâmpago do Oriente. E o que aconteceu? Quanto mais resistimos à Relâmpago do Oriente, mais sentimos nosso espírito nas trevas. Não sabíamos o que estava acontecendo. É verdade. É verdade. Agora todos nós entendemos. A Relâmpago do Oriente é a obra do Espírito Santo. Amém! Se não, por que teríamos nos tornado mais tenebrosos quanto mais resistíamos? É verdade. Como poderíamos não ter a presença e as bênçãos do Senhor? É verdade. Agora já temos certeza. As pessoas da Relâmpago do Oriente comunicaram muitas verdades. Deve ter vindo de Deus. Será certo. Amém! Devemos investigá-lo quanto antes. Não podemos mais ouvir nossos pastores e presbíteros. Estou certa ou não? É verdade. É verdade. É verdade. Está de acordo com a vontade do Senhor. Sim, está. Devemos investigar o caminho verdadeiro. Não podemos deixar que os pastores nos restringam mais. Realmente. Ela está certa. Não podemos mais acreditar certamente. Concordo. Está esperto. Tem todo o sentido. Eu sei bem como se sentem. Como presbítero da igreja, não lhes reguei nem guiei bem. Foi um erro. Eu não cumpri minha responsabilidade. Mas como podem acreditar na Relâmpago do Oriente? Vocês não sabem? Todas as palavras do Senhor estão na Bíblia. Nossa fé no Senhor é baseada na Bíblia. Nos afastar da Bíblia é trair o Senhor. Amém! Mas vocês não se apegam à Bíblia ou ao caminho do Senhor. Em vez disso, acreditam na Relâmpago do Oriente. Vocês estão traindo a Bíblia. Ou seja, traindo o Senhor. Proíbo vocês de investigarem a Relâmpago do Oriente. Esse é meu dever como responsável pela vida de vocês. Fazendo isso, não estou agindo por vocês? Me digam, por que não conseguem entender? Como presbítero, estou obrigado a protegê-los. Não posso deixar que saiam do caminho do Senhor e traiam a Bíblia. Estou agindo errado ao fazer isso? Não, está certo. O Elder Sun tem razão. Cremos no Senhor. Devemos nos apegar firmemente à Bíblia e ao nome do Senhor. Não podemos ouvir a Relâmpago do Oriente. Acreditamos no Senhor. Devemos ouvir os pastores e presbíteros. Obedecer a eles é obedecer ao Senhor. Está certo. O Elder Sun nos proíbe de ouvir a Relâmpago do Oriente, porque ele é o responsável por nossas vidas, certo? Devemos entender o Elder Sun. Elder Sun, parece que o Senhor diz isso por se preocupar conosco. Tem medo que saiamos do caminho do Senhor. Nós entendemos isso. No entanto, está dizendo que ouvir a Relâmpago do Oriente é trair a Bíblia e o Senhor. Mas o Senhor já ouviu o que a Relâmpago do Oriente prega? Isso! Já pesquisou e investigou a palavra de Deus Todo-Poderoso? Se nunca ouviu nem leu sobre isso, como pode julgar e condenar assim? Está certo! E se a Relâmpago do Oriente for mesmo a manifestação e a obra do Senhor? Não tem medo de ofender o Senhor? Isso traria sérias consequências. É verdade! Elder Sun, o Senhor entende mais da Bíblia do que nós. Deveria entender a gravidade desse problema. Você sempre diz que quem acredita no Senhor para obter vida, a pessoa que comunica a verdade para nos prover hoje, nos faz entender a verdade e a vontade do Senhor e resolve nossos problemas práticos. Essa é a pessoa que devemos receber e confiar. Estou errado? Tem razão. Não, ele tem razão. Está certo. O pregador da Relâmpago do Oriente comunica a verdade e a realidade, nos faz entender a verdade e desfrutar a obra do Espírito Santo e resolve nossos problemas práticos. Logo, devemos recebê-lo e ouvir suas pregações, não? Correto! Devemos acolher pessoas assim. Está certo. Se nossos pastores comunicassem a verdade dessa forma e nos deixassem obter crescimento e provisão, ainda precisaríamos receber outra pessoa. Digam-me, não é verdade? Realmente. Isso porque os pastores e presbíteros só falam sobre as doutrinas da Bíblia, não comunicam a realidade da vida ou nos proveem com vida. Por isso, buscamos outro caminho e recebemos quem é da Relâmpago do Oriente. É verdade. É nosso direito, nossa liberdade. Por que quer interferir? Isso é. Você não quer nos ver presos até a morte aqui nesta religião, não é? Claro que não. Então por que nos impede de procurar e investigar o verdadeiro caminho? Sim, por quê? Fazendo isso, não está nos prejudicando? Isso mesmo. Como pode dizer que faz isso para nos proteger? Isso mesmo. É. Suas palavras são elevadas e justas, mas suas ações são baixas e vistas. É isso mesmo. Há diferença entre o Senhor e os fariseus? Tem razão. Não acha que está traindo a Bíblia ao agir assim? Não está traindo a vontade do Senhor? Está. Claro que sim. Está sempre nos limitando e controlando. Por que não nos deixa buscar a verdade e investigar o caminho verdadeiro livremente? É isso. Por que não? Qual é o seu objetivo aqui? Não somos nós que precisamos de uma auto-reflexão. São vocês, pastores e presbíteros. Não deveríamos ser limitados por eles. Eu também concordo. Todos nós cremos em Deus. Já que ouvir as pregações da Relâmpago do Oriente permite que vocês entendam a verdade e obtenham provisões, podem continuar a ouvi-las. Não vou me opor. Não sou uma pessoa tão irracional. É que se vocês vão dar ouvidos à Relâmpago do Oriente, devem fazer isso com cuidado. Hoje em dia, a maioria dos presbíteros religiosos e pastores estão se opondo e condenando a ela. O que isso quer dizer? Que a Relâmpago do Oriente não pode ser o caminho verdadeiro? Amém! Se o governo do Partido Comunista e líderes religiosos a aceitassem, isso provaria que é o caminho verdadeiro? Amém! Acham que estou errado? Não! Pensem! Se o Senhor Jesus voltou para fazer a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, esse fato seria apoiado pelas comunidades religiosas. Verdade! Como isso pode ser contestado e condenado por líderes religiosos? É! Como pode? Como Deus permitiria que a comunidade religiosa contestasse e condenasse Sua obra? Certo! Deus nunca permitiria isso! Além disso, os líderes religiosos interpretam a Bíblia frequentemente. Estão familiarizados com ela. Pode-se dizer que eles são os que mais entendem a Bíblia. Amém! Já que eles contestam e condenam a Relâmpago do Oriente, talvez não estejam errados. Não podem estar errados. Amém! Acham que nenhum dos presbíteros religiosos e pastores possui a verdade? Quem ousa condenar pastores religiosos e presbíteros como fariseus hipócritas? É! Sim! Isso é algo que não ouso dizer. Eu acho que devemos continuar seguindo a orientação religiosa. Amém! Eu não aprovo que ouçam as pregações da Relâmpago do Oriente. Não estou agindo com a melhor das intenções. É verdade. Ele está dando falta. É verdade. É verdade, irmãos. O Eldersum está certo. O que é condenado pelo PCC e pelas comunidades religiosas não pode ser o verdadeiro caminho. Devemos nos apegar à Bíblia e seguir nossas orientações religiosas. Isso não pode estar errado. Acham que o Senhor abandonaria toda a comunidade religiosa? O Senhor é amoroso. Eu acredito que Ele não nos abandonará. Amém! Também não concordo que vocês ouçam essas pregações. Eu também. Se a Relâmpago do Oriente é realmente o retorno do Senhor Jesus, por que ainda não fomos arrebatados? Não me importa se é o caminho verdadeiro ou não. Se eu não puder ser arrebatado ao reino dos céus, não aceito isso. Ah! Eu vou me apegar à Bíblia e seguir as orientações religiosas. Isso não pode estar errado. Mesmo que a Relâmpago do Oriente seja o caminho verdadeiro, não aceitarei. Ah! Acreditarei em qualquer um que me leve ao reino dos céus. Como pode isso? Não, claramente não. Essa não é a voz de Satanás? Está certo. Isso é um absurdo. Como? Como pode isso? Permita-me dizer algo. Os senhores dizem que o que é condenado pelos pastores e presbíteros não é o caminho verdadeiro. Quais fatos suportam isso? Está de acordo com a verdade? Há evidências nas palavras do Senhor Jesus? O Senhor Jesus nunca disse isso. Está certo. Quando o Senhor Jesus realizou Sua obra, Ele recebeu condenação feroz e resistência de toda a fé judaica. No fim, foi crucificado pelas forças aliadas aos líderes judeus e governantes romanos. Não é verdade? É verdade. É verdade. Vocês ousam dizer que o Senhor Jesus não é o Deus verdadeiro e Sua obra não é o caminho verdadeiro? Ninguém ousa dizer isso. Ninguém ousa dizer isso. Pelo seu ponto de vista, você também não está condenando a obra do Senhor Jesus? É mesmo. Realmente. Elderson, o que tem a dizer? Oh… Então é mesmo verdade. Se você vivesse na época do Senhor Jesus, não sei se você estaria seguindo os líderes religiosos em oposição ao Senhor Jesus ou seguindo o próprio Senhor Jesus. Sim. Sim. É mesmo. Quando vocês avaliam se é esse ou não o caminho verdadeiro, não baseia nas palavras do Senhor Jesus ou na obra do Espírito Santo. Avalia com base nos líderes religiosos e no governo aceitarem ou não. Realmente. Que absurdo. Baseando-se nesses critérios, está de acordo com os princípios da verdade? Está alinhado com a Bíblia? É verdade. Isso não está alinhado com os princípios da verdade. Quando o Senhor Jesus apareceu e realizou Sua obra, muitas pessoas a julgaram e condenaram, com base em suas noções e imaginação. Verdade. Qual foi o resultado? Elas se opuseram e condenaram o Senhor. Foram amaldiçoadas por Deus. É mesmo. É verdade. Qual a diferença da sua atitude com a Relâmpago do Oriente e as atitudes dos fariseus em relação ao Senhor Jesus? É exatamente a mesma coisa. Seu ponto de vista não é igualmente ridículo e absurdo? É verdade. Certo. Se a Relâmpago do Oriente é a aparição e a obra de Deus, os pastores e presbíteros que se opõem e a condenam são os fariseus dos dias atuais. Sim. Verdade. Até de pastores e presbíteros ligarem para a polícia para capturar os pregadores da Relâmpago do Oriente. Isso não equivale a ficar do lado do regime satânico fazendo o mal e se opondo a Deus? É a mesma coisa. Verdade. A resistência e a oposição deles à Relâmpago do Oriente me faz pensar se eles temem Deus. Eles não buscam o caminho verdadeiro nem consideram a vida de irmãos e irmãs. Como estão qualificados para nos impedir de investigar o caminho verdadeiro? Verdade. Hoje eu finalmente entendi. Eles são como os fariseus. São hipócritas. Fazem Sua obra buscando status e reputação. É verdade. Você tem toda razão. Pela forma como tratam a investigação dos crentes à Relâmpago do Oriente, eu agora entendo que eles são servos do mal e falsos pastores. É verdade. Elderson, nós temos pesquisado nos últimos dias. Vimos que a Relâmpago do Oriente realmente tem a verdade que vem de Deus. Está certo. Definitivamente certo. Se quer mesmo se responsabilizar por nossas vidas, deveria investigar a Relâmpago do Oriente cuidadosamente, ouvir Seus sermões e testemunhos. É verdade. E ver se ela tem alguma verdade ou não. Assim, o Senhor pode confirmar se a Relâmpago do Oriente é realmente a obra de Deus. Ele tem razão. Ele tem razão. É isso, está certo. Se a Relâmpago do Oriente não tivesse a obra do Espírito Santo e fosse apenas organizada por homens, então poderíamos condenar e resistir. Mas o Senhor ainda não a investigou, só passou a condená-la cegamente. Está até dando ouvidos às mentiras do Partido Comunista. Isso é de uma natureza bem diferente. Verdade. Isso é ofender a Deus. Cremos no Senhor. Devemos ser responsáveis por nossas palavras e ações. É verdade. Se vocês errarem, como explicar isso para os crentes? Verdade. Se destruir nossas perspectivas de futuro, como vai nos compensar por isso? Verdade. É isso mesmo. É. Se está mesmo preocupado com nossas vidas, por que não examina e busca o caminho verdadeiro? Como ainda pode dizer essas irresponsabilidades? Isso. É. Elderson, o Senhor erra em fazer isso. Se tivesse mesmo amor no seu coração, não nos impediria de investigar. Verdade. É isso aí. O Senhor é presbítero, por que não nos dá direito de escolha? É. Investigamos o caminho verdadeiro e conseguimos entender alguma verdade. Isso é bom. Sim. Se não está feliz por nós, tudo bem. Mas por que condena a Relâmpago do Oriente? Verdade. Isso ainda é amor? Onde estão? O Senhor é o presbítero. Se não nos guiar para encontrarmos o caminho verdadeiro e ouvirmos a voz do Senhor, então não está qualificado para interferir nos nossos assuntos. É verdade. Nos restringindo na nossa busca pelo caminho verdadeiro. O Senhor tem consciência disso? Acho que não. Acho que não. Não, eu acho que não. Vocês, eu cuidei de vocês por todos esses anos. Além de não me darem ouvidos, tentam me dar uma lição. Vocês me desapontaram. É. Vocês… Eldersum! Estamos mostrando fatos. Eldersum! Eldersum! Vocês, como podem tratar o Eldersum assim? Você não tem ninguém. A Relâmpago do Oriente tem a verdade. Devemos investigá-la. Amém. 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 Amém.